E no último episódio... Você tinha virado de FD Killer e agora você... Oh, 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 calma, calma, calma. Aí você pega... Calma, calma, calma. Não foi nada disso que aconteceu. Quando cheguei lá, você estava desmaiado no canto da sua casa. Deve ter sido um delírio mesmo. Eu matarei cada homem, mulher e criança que ousar me impedir. Oh, 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 peraí. Ué. Ai, 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 ai. O dia foi tão cansativo. Ai, eu estou muito cansado, mas antes de deitar na cama eu preciso trocar de roupa. Ai, colocar o meu pijaminha gostoso, quentinho, porque hoje está frio. Ai, deixa eu pegar aqui. Ai, tá bom. Ah! Ah! Quem é você? Você não está me reconhecendo? É o Jeff the Killer? Mas, mas a gente tinha... Eu e meus amigos, a gente tinha acabado com você há uns dias atrás. Não. Vocês se enganaram. E agora eu voltei para me vingar de você e dos seus amigos. E para começar por você. Mas eu quero ver se você vai conseguir me pegar, se eu procurar ajuda. Ai, meu Deus. É, vem cá vir meu facão. Ai, que solinho bom. Fede, 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 Fede. Ai, ai. O que é, mãe? Fede. Acorda. Ian, o que você está fazendo? Deixa a luz ligada. Deixa a luz ligada. Tá bom. Peraí. É urgente, é urgente. Como você saiu do meu armário? Isso é uma longa história. Uma longa história? Como assim? Será que tem algum lugar no meu armário que é... Não, não, não. Não tem esse armário. Hã? Eu não tenho uma passagem segreta do super armário. Relaxa. Mas, peraí. Por que você está fazendo aqui na minha casa a essa hora da noite? Como assim? Como assim? Como assim? Não digo eu. Será que tem alguma mensagem do Galante, não? Não, né? Você poderia ver que eu estava dormindo na minha cama. Já estava no meu sétimo sono. Verdade. Ele falou para todo mundo se reunir na sua casa. Que era urgente. Bem urgente. Como assim? Ele vai fazer uma festa na minha casa. Ele é doido? Eu não sei. Ele só mandou que era urgente. Urgente? Aí, o Jack falou que ele não ia poder vir. Mas como assim urgente? Não tem nada de urgente nisso. Se reunir na minha casa. Por que não amou a dele? Eu não sei. Ele que maluco. Eita. Foi ele. Eu acho que... Tinha que ser, né? O Galante sempre me prefere na minha casa. Ele não tem a casa dele. Ele tem preguiça de reunir a pessoa na casa dele. Por causa do que eu acertei. Eu tenho certeza que ele não arruma o quarto dele. É sempre bom. Porque depois você acaba arrumando o resto. Gente. Tem alguém cochichando. Quem está falando igual mendigo? Tem alguém cochichando. Gente. Eu acho que ele veio correndo. Eu acho que era o Galante. Ele está tentando gritar. Você. Eu estou tentando suar você. Eu não sei. Pede. Meu Deus do céu. Entra. 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 Pera aí. O que foi, Galante? Você está cansado? Você está cochichando aí? Eu. Eu. Eu não acredito nisso. O que foi? Está em choque? Você está em choque? É. Oxi. Por que você está colocando barreira na minha janela? Por que você quer ir para a minha janela? N.A. Barreira. Galante. Não fui eu. O que foi? O Jeff. 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 Hã? Opa. Desculpa, eu tô... Para de quebrar minhas coisas. Ó, foco, o que você... Então fala, desembucha. O Jeff TheKiller voltou. Como assim? O Jeff TheKiller, aquele que a gente tinha acabado com ele uma semana atrás, ele apareceu de novo no meu quarto e disse que ia me matar e eu vim correndo aqui com vocês. Como assim? O Jeff TheKiller? Quem que é esse maluco? Você não lembra que a gente colocou ele... Acabou com ele. O garagem tá falando meio que distante. Mas... Então... Quer dizer que... Que... Eu não tava sonhando. Era tudo verdade. Era tudo verdade. Mas... Então o Jeff TheKiller... Sério isso? Eu não acredito nisso. Sim. Ele voltou aí. Ele tava na minha casa e ele disse que ia me matar e eu... Parece que você tá em choque. Eu tô em choque. Eu acabei de ver o Jeff TheKiller. Tá bêbado? Por quê? Jeff TheKiller, velho. Claro! Você não se lembra que... Quando... Muitos anos atrás... Nós já enfrentamos o Jeff TheKiller? É. Você viu ele? Abenção. Eu vi o Jeff TheKiller. Eu não vi. Eu vi. Se eu não vi, não é real. Se você não viu, é real. Vocês não viram, cara, sabendo que eu fui parar até no hospital quando o Jack entrou aqui na minha casa e eu tava desmaiado no chão? Vai virar um valentão aqui antes de bater. Ai, mas eu não me lembro de nada e eu me lembro de pouca parte que era o Jeff TheKiller e o Jack disse que era uma alucinação, sei lá o que, eu acabei acreditando. E agora chega o Galante falando que o Jeff TheKiller, ele apareceu pro Galante. Aham. Também. Talvez você estava birutinha. Não, 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 não. Tem essa coisa de birutinha, não. Eu tenho certeza que ele voltou. E você sabe muito bem o que ele é capaz. Como nós éramos meio que criança e era meio curiosos, nós fomos até um lugar onde ele ficava e depois deu merda, né? Depois a gente teve que se livrar dele. Como você tem tanta certeza? Hã? Como você tem tanta certeza? Por causa que quando eu me lembrei dele, eu vi ele bem na meia-frente. O Galante, ele disse também? Uhum. Isso é muito real. E que tipo, nós precisamos fazer algo... Gente, o Jack não consegue acreditar em mim. E você tá querendo acreditar? Você quer fazer o quê? O que eu quero fazer? Nós precisamos se reunir pra... Pra lutar contra esse Jeff Dequiri. Por causa que ele disse que ele quer se vingar da gente. O Galante reparou sua janela. Ah, tava na hora pelo menos, né? Mas... Pra onde ele foi? Reparar sua janela, tá voltando. Não, mas ele já reparou. Ah! 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 E nós estamos falando de algo tão sério ele ficar aí brincando. Speed! Speed! Eu vi ele! Eu vi ele! Ele tá por aqui! Hã? Ele tá por aqui? Aham! Como assim? Como assim? Eu fui arrumar sua janela e ele tava aqui. Ah... Ele também... Depois ele apareceu completamente pra mim. Eu vou fechar tudo aqui. Ah! Como assim? Não... Calma! Ele não vai invadir pela janela, né Galante? Você não sabe? É o Jeff The Killer. Ele é louco da cabeça. Ah! Tem verdade, hein? Tá bom, ó... Ó... Sério isso, hein? Você não tá acreditando? Eu nunca vi, eu tenho que ver. Ai... Você tem que ver... Você... Você já viu o Jeff The Killer pessoalmente. Se bem que foi muito tempo atrás. Mas... Você ainda deve se lembrar do que que ele é capaz. E tenho certeza que ele deve ter voltado. E que é possível ele ter voltado. Olha... Eu vou acreditar, mas não acreditando. Só pra vocês pararem de encher meu saco. Ah! Ai... Tá... Mas... Galante, nós precisamos falar com o Jack também. Quem? Com o Jack. Ah, é verdade. O Jack, ele não tá querendo acreditar na gente. E nem o Ian pelo... Pelo visto. Sim. Por que você tá com uma espada? Não é uma espada. Isso aqui é pra você tirar a teia de aranha do teto. Eu só tô porque se ele vier eu vou pegar nele, bater nele. Tá, 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 tá. Mas isso não importa agora. Agora, o que nós precisamos de verdade... É... É... Tentar convencer o Jack e o Youngaland. De que o Jack The Killer tá de volta. E também nós temos que saber... É porque é dois bocó, não acredita que o Jack The Killer tá de volta. É... Então... E também nós precisamos saber... Como se livrar dele de uma vez por toda. Por causa que... Pelo que eu sei... Ele parece que tá meio que possuindo as pessoas. Ele... Ele possui o Jack da última vez que eu ouvi ele. Se bem que parecia bem um sonho, mas... É... Sério? Era bem real pra mim. Aham. Eu... Eu acho que eu não tava nesse dia. Sim, você não tava, mas... Ele meio que possui o Jack e o Jack disse que... Que isso era uma imaginação minha e que poderia ter sido um trauma ou algo assim. Mas... Ué. Eu não quis acreditar. Mas... Isso. Uhum. Então... Seguinte. Nós temos que ir na casa do Jack urgente falar com ele agora mesmo, ok? Ah, tá. Tudo bem, mas... Será que não é perigoso a gente sair daqui? Relaxa, tem uma maior tela. Eu acho galante que tipo... O único... Meio assim possível é nós ficarmos todos juntos nesse momento. É... É... Faz sentido, mas... Mas... Não é melhor a gente dormir aqui na cama do Speed? É tão gostoso. Mas se o Jack dele aparecer aqui do nada? É verdade. Ai... Então... Seguinte. Vamos agora mesmo pra casa do Jack. Anda, vem comigo, vem comigo.